Quando a paixão não dá certo, não há porquê me culpar Já não vai adiantar e nem começo do nada Eu tô sofrerada, com a tua primeira vez E a alma de linha, o preço do que guarda vai sentir Ah, me pare sozinho, eu levo a vida com o pé Eu não me esqueci de falar razão, eu só mais não espero Sou o dono do meu coração Ah, o espelho me disse, você não mudou Você não mudou Oh, não, 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 não Você não vai adiantar o sucesso, eu não vou adiantar o sucesso Eu tô do meu coração, eu vou adiantar o seu mesmo Se me enraga no seu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A paixão tá sempre por você Eu tô aqui dentro de sua Na lua maior de cantar E vem com o verso dozeiro Sem reclamar A pedido Minha bela Quem espera sempre a criança De criança Vida de você é pra mim Minha bela Me descontou na comida Esqueça Algum dia Até a fim Eu sempre me andarei na primeira vez Foi bonito demais que o amor se fez Eu nunca mais esqueci de me ser Por isso eu lembro a ser tudo que sou eu Venha, 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 venha Pagodinho, 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 aprendido Tiquitã, tiquitã, tiquitã Você é triste e a felicidade Perda do nosso pensamento Eu acho ... no amor ê ei ai 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 ê 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 Sabe dizer E na mão da bebida dessa moça E perdoar meus sentimentos voar Vou amar, vou amar E não me engana o pensamento dela Falar a ela que seja na minha mão E nessa época eu me engana assim Fazer, vai ser, vai ser Saudade, saudade Felicidade, feliz Pode ser, pode ser Vão forno que queima em mim Assente a paixão em você Deixa mais que mil coisas assim Mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque o nosso amor é moraz Eu quero que você me engana E o fogo não saia ao fim A boca me enganou Aí não respondo por mim Consumo você sem fudor E a chama renasce em mim E agora não dá pra pagar Meu fogo já incendiou Com fogo do nosso amor O que o nosso amor é moraz Porque o nosso amor é moraz E essa loucura compara Na sexta de imaginar Porque o nosso amor é do rosto É moraz Porque o nosso amor é do rosto É moraz É moraz Mas sei que o meu povo Que eu to caminando a barba Carinho que não se compara É fogo do nosso amor O fogo que queima em mim Amém.